Galera, seguinte, novo lote do Playstation 5 chegando e governo anuncia a redução nos impostos dos games no Brasil, galera. Vamos conversar um pouco sobre essa notícia, entender um pouco mais sobre esse assunto, então vamos lá para o vídeo, galera. Fala aí, pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz, seja muito bem-vindo a esse canal, focado em games, lives, gameplay, a gente está sempre atualizando com a notícia do momento. E falando nas notícias do momento, tem notícia aí praticamente oficial, notícia boa sobre o mundo dos games, então vamos entender um pouco isso aqui, vamos lá. Governo anuncia nova redução de impostos sobre os videogames no Brasil. Tarifa de impostos sobre acessórios de games reduzirá de 16% para 12% a partir do dia 1º de julho, tá? Eu já fui informado sobre isso aqui em live, eu estava em live, gravando o gameplay do Last of Us, e alguns dos meus inscritos comentaram comigo sobre isso, agora eu vou voltar passando para vocês, para a gente entender um pouco melhor. O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 16, que reduzirá o imposto sobre games a partir do dia 1º de julho, 1º de julho, hein, galera? O presidente Jair Bolsonaro usou seu perfil pessoal no Twitter para revelar nova diminuição na tarifa da importação. Conforme o relato, via Globo, o novo pleito reduzirá a equatua de peças de acessórios de games e consoles de 16% para 12%. Já sobre videogames com telas inclusas, portáteis ou não, o imposto será zerado. Olha lá, tem aqui o perfil dele, Jair Bolsonaro, em resposta, a partir do dia 1º de julho, importações de partes, acessórios dos consoles e das máquinas de videogames, ao invés de atuais 16%, a liquitura reduzir será 12% para videogames com telas incorporadas, portáteis ou não, suas partes, redução de 16% a 0%. Galera, é uma palavra meio complexa aqui, tá, galera? Recentemente, em agosto de 2021, esses produtos também tiveram a liquatua de IPI reduzida. Sim, teve bastante redução na questão do Playstation 5, principalmente falando do Playstation 5, né, galera? Como observado pelo presidente, em agosto do ano passado, houve outra redução no imposto sobre games no Brasil, que também diminuiu a liquatua, além do IPI, na ocasião, queda foi a 30% para 20%. Essa é a quarta vez que o governo federal diminui o imposto sobre games no Brasil. Vale lembrar que nesta quarta vez que o governo federal decide diminuir o imposto sobre games no Brasil. A primeira foi em agosto de 2019 e segunda, em outubro de 2020, a terceira mencionada no parágrafo anterior, em agosto do ano passado, e por fim anunciada nesta quinta-feira. Na última ocasião, a Secretaria-Geral da Presidência da República justificou que o objetivo é incentivar o desenvolvimento dos jogos eletrônicos no país, o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo. Com certeza, cara, o games é uma indústria multimilionária que cresce cada vez mais, galera. Com certeza, reduzindo os impostos vai ajudar demais, cara. Vai ajudar demais. Bom, vamos lá. Seguinte, galera. O PlayStation 5 foi reduzido os preços dele antes do seu lançamento, que já está custando R$ 5.500. Então, ou seja, antes de ser lançado o PlayStation 5, já foi reduzido os impostos, galera. Já foi reduzido os impostos para baixar para R$ 5.000, depois abaixou para R$ 4.699 e depois abaixou para R$ 4.500, R$ 4.400 e permanece ao preço oficial de R$ 4.500. Versão com disco, tá? A versão digital é R$ 3.999. Teve suas reduções de impostos também, mas sempre foi por volta de R$ 3.000, R$ 4.000 a versão digital. E agora, com essa nova redução de impostos que vai estar dia 1º de julho, vai estar válida e é oficial, tá, galera? É oficial. Pode comemorar. Que, possivelmente, também, falando agora sobre lote, vai entrar o novo lote do PlayStation 5. Possivelmente, essa semana já vai entrar, de essa para outra semana agora, que vai chegar agora, de segunda-feira para lá, já vai entrar o lote do PlayStation 5. Então, fiquem ligados. A gente vai estar disponibilizando para vocês o grupo aqui. Está na descrição. Links e afiliado vai estar tudo aqui para vocês adquirirem o console de vocês. E, possivelmente, pode estar o preço baixo, viu, galera? O preço pode estar mais barato, pode se alterar também, tá? De preferência, você comprando na Amazon, você vai ter muito mais suporte a isso, tá? Se você comprar na Amazon com lote oficial, preço oficial, pode haver redução de preço sim, tá, galera? Então, a gente vai estar dando suporte aqui e alertando vocês sobre essa questão de redução. Isso aqui é muito bom. Em todos os lugares, falando sobre a redução dos impostos nos games, cara, já estava mais que na hora de reduzir isso mesmo, galera. Já estava mais que na hora. Em todos os lugares aqui que eu estou vendo, olha lá. Bolsonaro anuncia a quarta redução de impostos sobre games no Brasil. Sim, é oficial, galera. Em todos os lugares estão falando. A gente sabe que não é fácil comprar esse bichão aqui. Não é fácil para um produto estar em escassez, para um produto estar em muita procura. Ele fica muito mais caro. A demanda desse console é muito mais caro. Muita gente quer o PlayStation 5, muita gente quer um produto, então acaba ficando mais caro. Os varejistas aqui têm. Quem tem, vende a preço muito alto. E quem quer comprar, compra, infelizmente. Mas agora com essa redução dos impostos, que é oficial agora, galera, é oficial. Não vai ter mais esse problema. Acessa os links aqui abaixo. Tem um grupo aqui, oficial, do lote onde a gente está disponibilizando. É, com informações antecipadas e tudo mais. E os links da Amazon Shoptime, Submarino, Magazine Luiza, entre outras lojas aí também, que vocês têm a preferência de comprar. Um recadinho padrão aí para vocês, tá, galera? Bolsonaro anunciou a quarta redução de impostos nos games. Todos os lugares estão falando disso, cara. A taxa cobrada para a importação de videogames com telas incorporadas antes de 16% foi zerada. Então, ótimo, galera. Aqui tem até a foto do Bolsonaro aqui com, acho que alguns games aqui também na tela, sentado aí na casa dele. Várias notícias sobre isso aí também. O presidente Bolsonaro anunciou em sua conta no Twitter, nessa quinta-feira, 16%, mais redução de impostos para o setor de jogos eletrônicos. Se trata de taxas cobradas para a importação do material. Ótimo, ótimo, galera. A gente sabe que é muito caro já pelo preço oficial do PlayStation 5. Já é caríssimo, já é caríssimo esse console aqui. R$4.500, galera. Quem lembra lá quando o Play 4 lançou, o preço oficial aqui no Brasil foi R$4.000, né? Foi R$4.000. E muita gente conseguiu comprar por um preço mais barato. Tinha amigos meus que conseguiram comprar por R$1.300,00, pleno lançamento, galera. Pleno lançamento. Sério, não foi mentira. E o preço era R$4.500,00. Também naquela época a situação estava diferente. Não tinha pandemia, não tinha questão do dólar, não estava tão alto. Então hoje, dia subiu muitas coisas. Teve pandemia, dólar alto. Então ficou muito difícil mesmo de adquirir esse bichão aqui tão querido aqui, né? Que foi um péssimo momento para esse console ser lançado. Foi em 2020, cara. Foi um péssimo momento, mas tinha que ser lançado. Estava próximo da data, mas infelizmente foi um péssimo momento desse console ter sido lançado aí. Uma época que foi difícil para todo mundo comprar. Mas agora com essa redução confirmada pelo Jair Bolsonaro, pelo governo aqui. redução dos impostos, acredito que agora os lojas também vão estar chegando com os novos preços atualizados, tá, galera? Preços atualizados. A gente vai estar passando aqui as informações para vocês. Assim que saem esses novos preços que vão estar com redução mais baixa de valores, que, meu, só tem a agradecer a isso, tá, galera? Só tem a comemorar. Todo mundo vai começar a ter acesso mais fácil a esse console, tá, galera? Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso, sobre essa notícia. Quem está ansioso aí, quem tiver dúvida, comenta aqui nos comentários sobre o novo lote do Precião 5 também, onde vocês vão comprar e tudo mais, tá, galera? Galera, muito obrigado a todos que estão assistindo aqui. Tamo junto e lembrando que tem live hoje às 10 horas da noite, tá? Muito obrigado a todos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.